Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações, veja até o final. Concílio Galáctico, Abril 2021 O próximo grande passo será dado, a mudança será tremenda, para toda a humanidade. Muitas situações estão sendo resolvidas nos bastidores, muitos acontecimentos ocorreram desde nosso último encontro, porém isso não é relatado pelos governos terreno, muitos ainda querem omitir suas derrotas, ou nossas vitórias vencidas, pois sabem que não tiveram intenção dessas resoluções, mas também não querem prestigiar os méritos, da equipe da luz em terra. Conforme prometido, estamos em seus céus diante de todos os olhos, claro que, para não assustar os ainda dormentes, muitas vezes camuflados, mas visíveis aos seus governos, pois agora permitimos que nos vejam com suas lentes infravermelhas, ou simples tecnologias, para que estejam cientes de nossa presença. Quanto mais nos mostramos aos seus líderes, mais eles se sentem pressionados, a informar suas populações sobre estarmos presentes, ao mesmo tempo que se sentem temerosos, sobre o que estamos aqui a fazer, sabem que nossa intenção é benevolente, preventiva ações de suas forças armadas, por isso, muitas de nossas naves estão sobrevoando suas bases militares, isso mostra que não aceitaremos atritos entre governos, que possam prejudicar a civilização humana, como também a mãe terra. Como foi dito anteriormente, o livre-arbítrio das sementes de luz em terra foi ferido, tanto da forma mental, psicológica, como também física. O livre-arbítrio não está sendo respeitado, isso vem acontecendo desde a queda de Atlântida, após o conhecido dilúvio de Noé, o reinício da época de nova evolução da terra, ou seja, a própria mãe Gaia também precisava evoluir, como uma alma que assumiu essa missão, de ser um ser vivo, assimilando todas as energias de outros seres vivos, toda a mãe natureza, e cada semente estelar trazida, para também aprender a evoluir seu caráter espiritual. As decisões, tanto da mãe Gaia, como de seus residentes, vocês em terra, sempre foram respeitados pela hierarquia superior. Sabemos o quanto é difícil, passar por essas fases de evolução, a experiência no mundo físico, dentro do véu do esquecimento. A liberdade do ser em escolher o bem ou o mal, em sua trajetória de evolução, faz parte de seus estudos, Muitas vezes até a mãe Gaia teve suas decisões erradas, e como vocês, muitas dessas escolhas tiveram que ser respeitadas, e reaprendidas, assim funciona o livre-arbítrio, a escola da vida universal. Porém, quanto mais decisões erradas, mais distantes e esquecidos de seus poderes universais divinos, Alguns de seus irmãos, acabaram construindo mundos de consciências pesadas, quando desencanavam. Com isso, mundos prisionais foram criados ao redor das camadas da terra. Estes seres não tinham nível suficiente, para reencarnar a fim de reaprender em seus aspectos divinos. Portanto, ficaram muitas vezes presos nesses mundos, e por isso começaram a influenciar os espíritos encarnados, que mais se assemelhavam aos seus níveis vibracionais, ou seja, entidades de baixa vibração, começaram a influenciar humanos que abaixam sua vibração, com isso, uma influência aquém do indivíduo, começou a agir, podando assim o livre-arbítrio do humano encarnado, através do controle mental e psíquico. O humano que baixa sua vibração, permite inconscientemente, a ação destes seres de dimensões inferiores, sobre si mesmo, e por muito tempo isso foi permitido, já que também, ter melhores escolhas é um desafio, para quem quer evoluir nessa escola terrena. Mas agora, a intervenção divina, do pai-mãe universal, foi concedida, para que nós do coletivo de luz dos mundos livres, como também, vocês trabalhadores da luz em terra, intervenhamos juntos, nessa libertação total desses antigos paradigmas. Quero que entendam, o amor e a luz, respeitam o processo de evolução, de todos os seres criados pela força maior, mesmo aqueles ainda presos em suas consciências artificiais, consequências de seus atos, por isso, só poderíamos intervir quando requisitado por quem nos criou, ou seja, a consciência primordial. Mas agora, venho dizer, a grande notícia que foi permitida a essa intervenção, e assim, com muita cautela, as forças da luz estão agindo para a libertação desses mundos prisionais, tal como a dimensão física da terra, sobre o Mangáia. Saibam também, que um dos maiores pedidos foi da própria Mangáia, que chegou ao nível mais alto, autossuficiente, para que estivesse pronta para essa libertação. Sendo assim, a vontade do pai-mãe pode ser exercida na terra, sem males aos viventes na mesma. Então, o grande próximo passo será dado, um grande despertar em massa irá ocorrer, algo que deve tocar o coração, de bilhões de pessoas, isso mesmo que ouviram, bilhões de terranos, ou terráqueos, como queiram chamar, e quando isso acontecer, todos sentirão essa mudança incrível em cada ser, pois a vibração da terra, irá sacudir a humanidade, como se uma grande massa de centelhas divinas, dissessem, chega, queremos paz, queremos amor, queremos liberdade. É como se as forças militares das nações, quisessem entrar em uma grande guerra mundial, mas quase toda, ou toda a humanidade, dirá, não, não queremos, não aceitaremos, não permitiremos. Isso não vai acontecer, pois nós agora assumimos o poder, e não deixaremos, nenhum governante agir dessa forma, sem nossa permissão. Ou seja, amados, o grito será de paz, amor e liberdade. Definitiva para toda a humanidade. Outra grande notícia será os anúncios, de nossas aparições, estaremos cada vez mais em seus céus, forçando mais e mais anúncios de nossa presença, ao mesmo tempo que muitos despertarão, e começarão a estudar sobre nós, galácticos e ósseos celestiais, brilharemos nos céus para cada um que acordar, deste sono profundo que foi controlado a ter. Nos próximos dias e semanas, comecem a notar que o controle mental deixará de existir, as manipulações não terão mais efeitos, nas células de luz despertas, e a união entre os trabalhadores da luz será cada vez mais firme, como anéis inquebráveis, e assim, mensagens superiores da luz, fluirão cada vez mais puras, e mais tocantes em seus corações. O tempo da calmaria acabou, agora vocês viverão mais, a empolgação dos tempos vinduros anunciados por mim, e nossos irmãos. Não pense que as verdades chocantes que chegarão, são coisas tristes ou negativas, sendo verdades é o importante, pois não estarão mais escondidas. Entendam, a verdade pode doer para muitos, mas é a única forma de alcançarem, a liberdade total neste planeta. A exposição da verdade irá abalar a humanidade, e vocês acalentarão os corações partidos, pois a missão de cada um em terra é amar, despertar, e curar corações. Sejam luz, sejam informação positiva, não lutem contra outros, pois não existem inimigos, só existem irmãos que precisam de cura e amor, precisam de luz para despertarem, e encontrarem o meu caminho, o caminho ao paraíso, que será aqui, para muitos que escolherem, na terra, com a manga acendida, ou comigo, libertando outros planetas prisionais, e escolas de evolução. Agora, junto à Confederação Galáctica da Luz, os Arcanjos, Anjos, Mestres Ascensos, Seres Elementais, Astar e Nossa Mãe, Nosso Pai, me despeço dizendo, vocês têm o poder que eu tenho, e exaltei quando estive na terra, exaltem a divindade que são, manipulem a energia, curem seus irmãos, jamais tenham dúvidas e incertezas, acreditem que sois deuses, vocês têm o poder de reconstruir, de renascer, do nosso Pai, pratiquem este poder da criação em vocês, com suas intenções e certezas de que podem, tudo, 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 certamente. Os amo infinitamente, meu Espírito Santo está em ti, cada um de vocês. E assim é. Jesus Cristo, através de Plutarco. Gratidão amados irmãos de Amor e Luz, o Conselho Galáctico foi ótimo, espero que tenham gostado das informações, deixem seus comentários. Atenciosamente, Carlos Bispo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri